Atenção para as categorias, adulto masculino, roxa leve, e adulto feminino, azul meio pesado. Atenção para as categorias, adulto masculino, roxa leve, e adulto feminino, azul meio pesado. Atenção para as categorias, adulto masculino, roxa leve, e adulto feminino, azul meio pesado. Atenção para as categorias, adulto masculino, azul meio pesado. Atenção para as categorias, adulto masculino, azul meio pesado. Amém. 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 Ele bateu. Amém. Isso não existe. Não tem nada! Não tem nada! Rômaldo! Coisa a dor, Rômaldo! Coisa a dor, Rômaldo! Tira aqui que vai pegar, né, Réu? Résor, se pode não vai pegar, hein? Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pouamater! Coisa, Coisa, Coisa! Coisa, Coisa! Coisa, 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 Coisa! Olha tudo o rosto! Vamos pra mim! Vamos pra mim! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! No alvo, vamos, vamos! Os colegas da Cine, Academia, de Acultinho, de Arte, apareceu em área de premiação, Catalu, Atenu, Marconil, Helena, Bezado, apareceu em área de premiação... Beijou! Carrilho! Rezou! Carrilho! Para matar da luta, Romualdo, vou votar isso para ele, vou votar isso para ele, Romualdo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso. Vamos lá, vamos lá. Cinco minutos, Romualdo, vou votar toda uma vantagem para ele, está na luta. Ganha para a direita, ganha para a direita, ganha para a direita. Vamos lá de novo. Vai dar oulho, para ele. Vai ser nesse, vai ser nesse, vai ser perto da frente e na pele. Abaixa a cabeça. Vem, vem, torno. Conquista ela! Conquista a mesma, Romualdo, traz. Conquista a mesma. Vamos lá, XVai Sent na cabeça. Conquista ela! Davi para a direita, vem para a direita. Vem para a direita, por favor. Vem para a direita! Atenção, atletas inscritas na categoria atuação feminismo, atuação super pesada, cara de aquecimento, coordenadora 7. 4 minutos, uma vantagem para eles, 4 minutos, 4 minutos. Uma vantagem para a finalização, como reação, como! Atenção, atletas inscritas na categoria atuação masculino, faixa roxa, meio pesado. Aérea de aquecimento do coordenador 8. Resol, vamos puxar, Resol! Puxa para baixo, puxa para baixo, puxa para baixo! Puxa para baixo, Resol! Está fugindo, está fugindo a luta toda! Resol, vamos puxar, Resol, pode puxar! Puxa para baixo, vai também, Rafa! 3 minutos, Helo! Está perdendo de uma vantagem, Helo! Você está perdendo de uma vantagem! Puxa para baixo, 3 minutos, Helo! Vai que se torne até a chafra! Viva a Lua! Viva a Lua! Romualdo, está com uma vantagem na frente, falta 2,5. Romualdo, está com uma vantagem na frente, falta 2,5. Uma vantagem para você na frente, falta 2,5. Vamos buscar essa vantagem, ele vai te amarrar até o final! Ele vai te amarrar até o final! Ele vai te amarrar até o final! Agora, Renzo! Atenção no seu carrinho, a hora que vem! Romualdo, 2 minutos, uma vantagem para você, Romualdo! 2 minutos! Ele está fugindo! Resolva ele para amarrar assim, né? Está amarrando a luta! Volta a 2 minutos, Helo! De frente para ele, Helo! Volta a de frente para ele, mano! Volta a de frente para ele, rapaz! De frente para ele, ó! De frente para ele, Helo! De frente para ele, Helo! De frente para ele! Já deu os dois, Helo! Já deu os dois, hein? Já deu os dois! Ele já deu os dois! Não, bordo, bordo! Quarta 2! Não, bordo! Um e meio! Tem ataque aí, Helo! Vota pra baixo! Vota! Resolve, vamos atacar, Resolve! É o melhor! Tem que finalizar! Tem que finalizar! Tem que finalizar! Tem que finalizar! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Vai dentro! Tem que finalizar! Um minuto! Um minuto! Vota a dor, Romulo! Um minuto! Ele tá te enrolando, porra! Ele tá te enrolando! Um minuto, Romulo! Puxa! Puxa! Puxa ela! Resolve, puxa a mão! Puxa ela! É o suficiente! Presta o baixo! Quarenta! Vem pro jogo, Romulo! 30 segundos! 30 segundos, Jesus, para! Para a resultado! Boa para a bola! Boa, meu amor! Boa! 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 1 minuto! 1 minuto. Está no Brasil. 8 minuto! 9 minuto! 10 segundos! 10 segundos... 1 feijão? Boa!!! A filha ali, Matel! A filha ali, Matel! Tá aqui! Tá gravando! Não! 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 Tá gravando!